Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Idosos preferem continuar exercendo o direito de participar do processo eleitoral. Em julho é comemorado o Dia do Motociclista. Uma reportagem especial mostra a relação entre a imprudência no trânsito e o atendimento nos leitos do SUS. Especialista alerta sobre o uso excessivo do celular. Coretos, um patrimônio que mantém viva a história de Belém. E falaremos sobre os dados do desmatamento na Amazônia. Hoje é segunda-feira, 28 de julho e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando do direito dos idosos de exercer a cidadania na hora de votar. Eles, a partir dos 70 anos, têm facultado este direito. Mesmo com a possibilidade de optar, grande parte deles preferem continuar exercendo o direito de contribuir com o processo eleitoral. Nas eleições deste ano, a garantia da prioridade na hora de votar e da acessibilidade dos idosos às sessões eleitorais será fiscalizada. Com 71 anos, pela primeira vez, dona Laura não precisará votar se não quiser. Mas com toda a sua experiência, ela sabe que ainda tem muito a contribuir com o processo eleitoral. Eu vou continuar indo às urnas, sim. Apesar de ter 71 anos, mas eu acho que é o dever de todo cidadão brasileiro. Independente de partido ou não, independente de querer conhecer o voto de alguma pessoa que vai fazer alguma coisa no futuro, isso para mim não importa. Importa é meu dever de cidadão brasileiro. O voto no Brasil é facultado ao idoso com mais de 70 anos, o que não tem relação com a aposentadoria. Em algumas localidades rurais, em que a aposentadoria chega aos 55 anos para as mulheres e aos 60 para os homens, algumas pessoas deixam de votar quando se aposentam, o que pode causar problemas posteriores. Uma realidade sobre a qual a Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso, da OAB Pará, faz um alerta. A partir dos 70 anos que o voto dele é facultativo, mas ele deve se inserir dentro dessa campanha para que ele possa, inclusive, eleger novos governantes, vereadores e prefeitos que tenham políticas públicas voltadas para o idoso, para melhorar a vida do idoso. Então o idoso não é para ficar assim, mesmo que ele more distante, a família deve se compor e deve mostrar e deve levar que esse idoso, o voto dele é importante para qualquer campanha política. No Brasil, existem mais de 5 milhões de eleitores com mais de 70 anos. Só no Pará, são mais de 328 mil idosos aptos a votar. 15% da população brasileira é de pessoas idosas. Este mês, a Comissão do Idoso, da OAB Pará, e o Tribunal Regional Eleitoral do Estado fecharam parceria para garantir que o direito do idoso na hora de votar seja assegurado. Para o idoso é a ressocialização, que com a aposentadoria dele ele vai para casa e se torna uma pessoa desvalida. E com isso nós estamos lutando para que ele seja ressocializado e garantir o seu direito, ele despertar o interesse, reconheça que ele tem uma lei que protege ele e que vivia esquecida. Apesar de ter 10 anos de existência, mas ele nunca procurou os órgãos competentes. A Constituição Federal veda qualquer tipo de discriminação por idade. Para este grupo, a experiência de vida é o principal fator de contribuição da pessoa idosa na hora da urna. Por isso, além de votar, participar das discussões políticas e de outras etapas do processo eleitoral deve ser um direito garantido. Essa campanha foi uma iniciativa da Comissão do Idoso no intuito de despertar o idoso para sua participação na vida política e a partir de fontes, através do TRE, que o número de idosos maiores de 70 anos aptos a votar são mais de 328 mil eleitores maiores de 70 anos só no estado do Pará. No país, são mais de 5 milhões de idosos maiores de 70 anos aptos a votar. O segmento do idoso, nós podemos dizer que é um segmento que tem uma visão mais perfeita do processo político, das carências do nosso país que são muito grandes e da possibilidade de escolhermos candidatos que possam apresentar soluções efetivas, não soluções de mídia, enganosa, de propaganda, mas soluções reais para, digamos assim, diminuir um quarto da população que são de miseráveis, metade dos brasileiros que não têm acesso à água tratada, à energia elétrica, à rede de saneamento, milhões de jovens que entram nas escolas públicas que são péssimas, os problemas são tão grandes e a visão do idoso, a visão daquele que já viveu, que analisou, que gosta da política, que lê o jornal, que vê a televisão, que escuta o rádio, que acessa as mídias sociais, ele tem uma visão, digamos assim, bem prática de solucionar ou de apresentar soluções para, a fim de que o Brasil saia daquilo que eu chamo de nação de quinto mundo para ser uma nação de primeiro mundo. Procuramos o tribunal eleitoral e solicitamos uma campanha em parceria com a comissão para que fosse divulgado, incentivado o idoso maior de 70 anos a participar ativamente, mesmo sabendo das dificuldades de locomoção, de deslocamento, mas o tribunal eleitoral vai trabalhar nesse intuito de facilitar essa locomoção para que ele não tenha dificuldade, aquele idoso com problema de locomoção, com dificuldade de locomoção, todo esse trabalho vai ser feito por parte do tribunal e a comissão estará dando todo o apoio. Para entrar em contato com a Comissão de Defesa dos Direitos dos Idosos da OAB, você pode se dirigir à sede da instituição na Rua Gama Abreu, próximo à Praça da Trindade, ou ligar para o número 8176-4130. E ainda falando de eleições, a Procuradoria Regional Eleitoral do Pará pediu cancelamento de mais três candidaturas às eleições deste ano para o cargo de deputado federal. Outros 42 pedidos já haviam sido apresentados. Os candidatos têm sete dias para contestar o pedido. Cabe à Justiça Eleitoral julgar as ações de impugnação e decidir por conceder ou não os registros. A lista completa dos candidatos impugnados pode ser conferida no site do Ministério Público Eleitoral no Pará. Vamos falar de economia. O preço do caranguejo sofreu alta no primeiro semestre de 2014 e ficou acima da inflação. Pesquisa realizada em feiras e supermercados da cidade apontam altas no preço do caranguejo. O produto encerrou o semestre com alta superior a 10%. De acordo com a pesquisa, o caranguejo do tipo médio em janeiro era comercializado no valor de R$ 1,60. No mês de junho, o valor subiu para R$ 1,85 a unidade. Já as pesquisas feitas no início deste mês apontaram quedas de preços no produto. O que indica que nos próximos meses, a tendência é que o preço do caranguejo sofra novas quedas. E agora vamos continuar falando de economia agora no preço do açaí. Um alimento quase indispensável na mesa dos paraenses. Fechou o primeiro semestre de 2014 com alta de quase 25%. No mês passado, o preço do litro do açaí teve queda de 3,9%. Porém, o produto fechou o primeiro semestre do ano com altas superiores a 24%. A pesquisa feita pelo Diese constatou que o produto apresentou altas de preço durante o final do ano passado e os primeiros meses deste ano. Mas somente no mês de junho, o litro do açaí começou a apresentar quedas. Em feiras e supermercados da cidade, os valores encontrados não foram uniformes e variam de R$ 14 a R$ 17, dependendo do seu ponto de venda. Segundo o último relatório para o desenvolvimento humano da Organização das Nações Unidas, mais de um bilhão de pessoas estão vivendo na pobreza em todo o mundo. Os dados da pesquisa referem-se à pobreza multidimensional, onde a ONU avalia, além da renda, o acesso dos indivíduos e famílias a serviços básicos, como educação e saúde. Se for considerada apenas a renda, o mundo tem 1 bilhão e 200 milhões de pessoas vivendo com menos de R$ 1,25 por dia, equivalente a R$ 2,80 e 2 bilhões e 700 milhões de pessoas vivendo com menos de R$ 2,50 por dia, equivalente a R$ 5,60. Na maior parte dos países, a pobreza é maior quando medida de forma multidimensional, já que a pessoa pode viver com mais de R$ 1,25 por dia, mas não ter acesso à escolarização e a serviços médicos básicos. No Brasil, a situação é diferente. No país, 6,1% da população vive com menos de R$ 1,25 por dia, mas como uma parte dessas pessoas tem algum acesso à escola e a serviços de saúde, o número de brasileiros que se enquadram no conceito de pobreza multidimensional é menor, cerca de 3,1% dos habitantes do país, equivalente a 6 milhões de pessoas. O estudo da ONU constatou ainda que 842 milhões de pessoas passam fome cronicamente, 200 milhões estão desempregadas e mais de R$ 1,5 bilhão têm emprego informal ou precário. E agora nós vamos falar de segurança nas praias e balneários. O último final de semana de julho, em Mosqueiro, terminou com um balanço de 37 desaparecimentos de crianças. Um total de 37 desaparecimentos de crianças, 16 afogamentos e uma morte. Esse foi o balanço da Operação Férias Escolares realizada em Mosqueiro no último fim de semana. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram deslocados 77 homens para fazer a segurança nas 15 praias da ilha. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, em comparação ao mesmo período do ano passado, houve redução no número de desaparecidos. E agora nós vamos falar de trânsito. Os motoristas que retornaram dos balneários neste final de semana pela rodovia BR-316 contaram com uma via para trafegar. Foi aberto provisoriamente um trecho da nova Avenida Independência, em Ananindeua, na região metropolitana de Belém. A liberação provisória é apenas por dois dias, ontem e hoje, até às 18h30. A abertura do trecho tem caráter de emergência. A mesma medida ocorrerá no próximo final de semana, no domingo, dia 3 de agosto e na segunda-feira. Logo após essa liberação, o trecho voltará a ser interditado. Para orientar e garantir a segurança dos motoristas, a operação conta com apoio de agentes da Semutran. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica aplicada, as despesas para tratamento de pessoas que sofreram acidentes de trânsito custaram 40 bilhões de reais para o Ministério da Saúde. A nossa equipe de reportagem mostra agora como se configuram esses números no Pará e que tipos de investimentos poderiam ser feitos a partir desses valores. A maior parte dos acidentes no Pará envolve motocicletas. Acidentes envolvendo motocicleta, nesse período de 2004 e 2011, teve um crescimento aqui no estado do Pará de 2.064%. Isso se deu a vários fatores, por exemplo, a redução do IPI, a facilidade na aquisição da motocicleta, a compreensão de que quem pegava ônibus, passou a andar de motocicleta, vai chegar mais cedo em casa, vai sair mais tarde para trabalhar, porque não vai pegar aquele congestionamento, etc. Só que associado a isso também, veio o vício da imprudência, de não respeitar a sinalização, de exceder na velocidade, de fazer as manobras irregulares, de não usar o capacete. De acordo com levantamentos feitos pelo Ministério da Saúde em 2011, 3.400 internações no Pará aconteceram por causa de acidentes de trânsito. O custo disso para o Sistema Único de Saúde no estado foi de 3 milhões de reais. O Hospital Metropolitano em Belém é referência em traumatologia e recebe cerca de 650 pacientes por mês. O maior custo que nós temos é com aquele paciente vítima de acidente de moto, porque ele é um paciente politrauma e que tem uma permanência média longa no hospital. Segundo o diretor do Metropolitano, uma pessoa que passa por um acidente de trânsito grave e sofre politrauma, por exemplo, passa no mínimo 15 dias na UTI. Precisa ser medicada com antibióticos que só são administrados no hospital. Pode passar algum tempo respirando com a ajuda de aparelhos. Passa por pelo menos seis especialidades médicas, além do médico intensivista da unidade e precisa geralmente de 36 meses de acompanhamento para recuperação completa. Os valores dos custos desse tipo de tratamento poderiam ser destinados a investimentos de serviços básicos de saúde, por exemplo. Esse é um dinheiro que podia ser investido em promoção da saúde, principalmente na saúde básica, que é tão necessário para evitar hospitalizações futuras. Também na questão de outras patologias naturais, por exemplo, a cardiologia, o AVC isquêmico. Então são recursos que são tirados dessas áreas, desses investimentos, que são utilizados no trauma, que é um custo que podia ser evitado. E isso só depende da sensibilidade de cada cidadão, cada condutor. Os Ministérios Público Federal e Estadual vão promover um encontro para levantar dados e propostas sobre a situação urbanística, ambiental, jurídica e patrimonial da orla do município de Belém. O evento acontecerá no dia 20 de agosto no auditório do MPE, no bairro da Cidade Velha. De acordo com o Ministério Público, a regularização dos espaços litorâneos é uma ação essencial para a defesa e proteção dos recursos naturais existentes. Na programação estão previstos painéis e debates com representantes do poder público, da comunidade científica, da iniciativa privada e da sociedade civil organizada. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no evento. Na entrevista de hoje vamos falar sobre o desmatamento na Amazônia. Segundo pesquisa do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, em junho deste ano, houve um crescimento de 358% das áreas desmatadas na Amazônia Legal. Caroline Guimarães está com o pesquisador do IMAZON Antônio Fosseca para falar sobre este tema. Não é isso, Caroline? É isso mesmo, Marcos. Nós vamos falar sobre o desmatamento, que é um assunto tão relevante, principalmente aqui no estado do Pará. E se você, de caso, quiser participar conosco, pode ligar para o 4006-9211. Aqui ao meu lado está o Antônio Fonseca, que é pesquisador do IMAZON. Antônio, muito obrigada por estar aqui conosco. Primeiro, eu queria que você explicasse. Nesse mês de junho, houve um aumento no número de desmatamento na região? Sim. Vinha ocorrendo uma tendência de redução do desmatamento nos últimos meses na região. Só que no mês de junho, nós tivemos um pico elevadíssimo do desmatamento, um aumento de aproximadamente 380% comparado a junho de 2013. Agora, existe, na verdade, historicamente, esse período de junho até o mês de setembro, de agosto de setembro, esse desmatamento, ele fica mais elevado. Esses números, eles aumentam de fato, né? Por que isso acontece? Historicamente, na nossa região, o período de chuvas, ele é menos intenso nesse período, a partir de julho até o começo de outubro. E é quando começa a ocorrer, de fato, o desmatamento em toda a região, que fica o período mais seco, menor incidência de chuvas, então ocorrem mais queimadas e eles aproveitam a realizar o desmatamento também. Então, você pode observar que, historicamente, há uma tendência de aumento do desmatamento nesse período. Agora, esse número, ele é um recorde nesse período especificamente, já que é maior do que do ano passado? Sim, ele é um recorde em relação aos dados gerados pelo SAD. Até, desde abril de 2008, o SAD tinha detectado em um único mês aproximadamente 600 km² de desmatamento. Isso foi o recorde que a gente tinha. Então, a gente teve um aumento muito elevado esse mês. Tanto que, se você observar o que vinha ocorrendo no período, de agosto do ano passado até maio, nós tínhamos 847 km² de desmatamento. E apenas em junho, nós tivemos 843. Então, é um pico elevadíssimo no desmatamento. Agora, o Imazon, ele realiza esse monitoramento mensalmente. Como é feito esse trabalho? Bom, nós elaboramos um sistema que vem monitorando a região desde abril de 2008. Então, basicamente, nós realizamos o download das imagens. E existe um processamento, um tratamento desse dado. E o sistema gera automaticamente os alertas de desmatamento na região. E o analista é responsável por fazer a verificação. Se o que o sistema está chamando de desmatamento realmente é desmatamento. E após essa filtragem dos dados, é elaborado o boletim, que fica disponível no site para download. E qualquer pessoa pode acessar o site e fazer a verificação, entender o dado. O importante ressaltar é que esse monitoramento acontece em toda a Amazônia Legal. Sim, todos os 9 estados que compõem a Amazônia Legal são monitorados pelo Amazon. Quais os estados que especificamente desmatam mais? Existe esse maior índice? Sim. Na Amazônia, Pará e Mato Grosso sempre vinham disputando a liderança. Quem estava desmatando mais? Nos últimos dois anos, a gente tem observado que esse desmatamento tem se deslocado muito para o sul do Amazonas. Tem umas áreas de assentamentos ali, em questão de projetos de usinas hidrelétricas na região, que vão ser construídas no futuro. Isso tem atraído muito esses atores locais que têm provocado desmatamento nessa região. Mas, historicamente, era Pará e Mato Grosso. Que atividades provocam esse maior número de desmatamento? Quais são as principais atividades que provocam isso? É. Quando a gente analisa o histórico recente, nos últimos dois anos, a gente tem observado que esse desmatamento está muito atrelado a obras de infraestrutura que estão sendo implementadas na região. Então, aqui no Pará, nós temos a pavimentação da BR-163, no princípio de Altamira, Novo Progresso, o desmatamento tem sido muito intenso. A gente observa essa questão das hidrelétricas, que eu mencionei ainda há pouco, em Rondônia, no sul do Amazonas. Então, está muito atrelado a essas obras de infraestrutura que estão sendo implementadas na região. Fora a infraestrutura, agricultura, pecuária também? Sim, os estados que têm essa atividade econômica relacionada à agropecuária, muito forte, você pode observar Mato Grosso, Rondônia, Pará também, está muito relacionado com o desmatamento. Muito obrigada por conversar conosco. A gente conversa um pouquinho mais no próximo bloco. Lembrando que quem quiser participar conosco, pode ligar para o 4006-9211. A expectativa de vida do brasileiro aumentou quase 18% de 1980 até 2013. O resultado foi divulgado no Relatório de Desenvolvimento Humano 2014 do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Com um aumento de 17,9%, a expectativa de vida dos brasileiros passou de 62,7 anos em 1980 para 73,9 anos em 2013, um aumento de 11,2 anos. O crescimento foi possível em razão das medidas de combate à desnutrição, redução da mortalidade materna e infantil, ampliação do acesso a vacinas e medicamentos. Quando o estudo é feito a nível mundial, os dados apontam que um homem nascido em 2012 pode viver até os 68 anos de idade e uma mulher até os 73, seis anos a mais que os nascidos em 1990. E você acompanha ainda nesta edição, especialista alerta sobre o uso excessivo do celular. Coretos, um patrimônio que mantém viva a história de Belém. E voltaremos a falar sobre o desmatamento na Amazônia. Não saia daí! E voltamos com o Nazaré Notícias, falando do número de linhas celulares ativas no Brasil e que já ultrapassa a marca de 255 milhões só no mês de junho. Os dados são da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Segundo a agência, os números de celulares com linhas ativas no país já chegam a 275 milhões. Só no mês passado foram ativadas 255 milhões de novas linhas, alcançando uma teledensidade de 136,6 acessos para cada grupo de 100 pessoas. As linhas pré-pagas são a maioria, somando 76,99% de acessos. Os pós-pagos vêm em seguida, somando um total de 23,01% de acessos. E ainda falando de telefonia móvel, até o final deste ano, o número de celulares no mundo chegará perto do número de habitantes no planeta. O uso desse aparelho tem sido cada vez mais frequente, mas é preciso ter cuidado com os excessos. Hoje eles têm cada vez mais aplicativos, funções e facilitam a comunicação. Os celulares estão mais acessíveis à população. Até o mês de dezembro, há uma expectativa de 7 bilhões de aparelhos no mundo inteiro, o que representa 96% da população mundial. O celular hoje, com todas as suas tecnologias, facilita a comunicação, mas o excesso pode afastar a pessoa do convívio social e até mesmo causar dependência. Tudo que tem excesso vai caracterizar o quê? Frequência e incidência intensa. Então, uma pessoa que está só no celular e não quer mais se alimentar direito, não quer mais dormir, ter lazer, estudar outras funções da vida diária, porque ela está priorizando o uso do celular, ela não consegue ficar sem ter o contato com o celular. Um pouquinho ela logo se preocupa, ela fica em uma crise de abstinência. Cadê meu celular? Onde é que está? Então, ali já passou a caracterizar um excesso. Tudo que é excesso ou falta, será de risco. As maiores preocupações estão relacionadas ao uso do aparelho por crianças e adolescentes. O excesso causa cansaço, desgaste, problemas de relacionamento e dependência. É porque não quer estudar, queda de nota, aí os pais se preocupam muito com isso, porque durante a aula, em todos os momentos, eles estão no celular. Dificuldade para dormir, porque não querem dormir no horário, passam, né, duas horas da manhã, e de manhã tem aula cedo, aí ficam cansados, fica um ciclo. E a nota começa a cair, queda de nota. E aí o que os pais fazem? Eles não têm outra alternativa, senão o quê? Tira o celular, né, confisca o celular, como eles dizem. E os adolescentes se desorganizam, porque eles estão numa dependência do celular, principalmente do celular. E aí tirou o celular, entra uma crise de abstinência. E os pais veem um dia, dois, isso é para poder chegar e buscar ajuda, né. E aí nada, e nada, eles começam a se desesperar. Então o que eles fazem? Eles devolvem o celular para o adolescente, ou para a criança, mas para o adolescente nesse processo. E aí o que aconteceu? Não tem mais medida de troca. E os pais ficam com medo e ficam refém nesse processo. A gente devolve, a gente tira. Não, mas a gente devolve porque não quer tanto sofrimento e adoecimento. Mas aí continua o ciclo. Ícaro é estudante. Na parada de ônibus, ele está distraído com o celular e confessa certa dependência do aparelho. Várias vezes, mas eu procuro me reeducar nessa relação. Não dá para retroceder, mas é possível organizar a rotina e mudar certos hábitos relacionados ao uso do aparelho celular. A gente vai ter que assumir a responsabilidade de cada um fazer a sua parte. Dar trabalho dá, porque educar é extremamente trabalhoso. Não é uma inspiração que você tem que ter. É tempo de disponibilidade, é energia, é paciência, é tolerância, para poder resgatar gradativamente o quê? A presença das pessoas e a disciplina para cada lugar. O lugar para o estudo, o lugar para o alimento, o lugar para o sono, para o lazer, para o contato social, enfim. Há quem use o aparelho de forma saudável, para trocar informações e sem necessitar do celular. 24 horas mesmo, quando aí descarrega, aí dá para usar. Não tem necessidade de ficar o tempo todo ligado? Não, não tem. Não, não atrapalhou não. Só uso quando é de precisão mesmo. Só para dar recada, sem conversar com alguém, mas só coisas que a gente mesmo, que seja necessário, né? Não uso assim por usar. Primeiramente, a gente tem que observar até questões de educação mesmo. Por exemplo, a gente está num lugar, está jantando, almoçando, está uma pessoa com a outra. A pessoa deixa o outro falando só e está no celular ali. Isso é uma falta de educação. Então, a gente vai fazer o quê? Uma desintoxicação. Igual como você tem que fazer quando uma pessoa é alcoólatra ou dependente químico de alguma outra natureza. E aí, isso é gradativo. Pode ser interrompido pela angústia que causa? Pode. Talvez a pessoa está tão ansiosa que ela precisa fazer um tratamento o quê? Conjunto. Psicólogo e psiquiatra. Porque ele vai tomar um remédio, a psiquiátrica vai passar, para poder o quê? Minimizar uma ansiedade, até dessa ansiedade de ter esse contato. E a gente vai trabalhar o quê? Os significados disso, os simbolismos, as motivações. E agora nós vamos falar de consumo e tecnologia. Aumentou o número de consumidores que pesquisa a mais antes de comprar pela internet. Os dados são de um levantamento realizado por um site de compras pela internet. 32% dos consumidores online pesquisam o melhor preço antes de comprar qualquer produto pela internet. No ano passado, 19% das pessoas faziam este tipo de pesquisa. Os consumidores também levam em consideração outros detalhes na hora da compra. 29% pesquisa se existem queixas contra o site que pretende comprar. E 21% levam em consideração a avaliação de outros compradores. E agora nós vamos falar de educação. Estão abertas até o dia 31 de julho as inscrições para o curso de língua brasileira de sinais nível iniciante. O curso é direcionado para técnicos administrativos e professores da Universidade Federal do Pará. O objetivo é possibilitar aos servidores a aprendizagem de libras e garantir o atendimento aos alunos e aos servidores e à comunidade em geral portadores de necessidades especiais. As inscrições podem ser feitas pela internet. O curso será realizado entre 28 de agosto e 6 de novembro, nas terças e sextas-feiras, das 14h às 17h. E vamos retornar com Caroline Guimarães, que está com Antônio Fonseca, pesquisador do Imazon, falando sobre desmatamento. Não é isso, Caroline? É isso mesmo, Marcos. Voltamos a falar sobre desmatamento. Lembrando que quem quiser participar conosco pode ligar para o 4006-9211. Nós falávamos há pouco com relação à atividade, à infraestrutura, o melhoramento da infraestrutura no Estado. Que puxa, pode ser isso que puxa o Estado do Pará para o primeiro lugar no ranking de Estado que mais desmata na região? Sim. Desmatamento, aqui no Pará especificamente, tem ocorrido muito no entorno da BR-163. Então, o que vem ocorrendo lá? Muita questão de grelagem de terras. Como é uma área que vai ser valorizada por conta do asfaltamento dessa rodovia, muita gente de fora vem com essa intenção de desmatar a propriedade, a área de floresta, para posteriormente tentar a regulamentação dessa propriedade, dessa área, para depois implementar alguma atividade econômica ou revender, repassar para algum outro proprietário. Agora, esses dados que o Amazon colhe, eles são divulgados mensalmente, disponibilizados no site para download. Que instituições especificamente usam esses dados para fiscalização? Sim. Hoje nós temos uma parceria com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a SEMA. Então, esses dados são repassados para a Secretaria e a Secretaria informa os municípios onde vem ocorrendo o desmatamento e os municípios são responsáveis por realizar a fiscalização em campo. Então, o fiscal vai ter que ir a campo, verificar se realmente ocorreu o desmatamento ou não, se ocorreu, verificar se é ilegal ou não. E aí, sendo ilegal, ele vai ter que responder por esse desmatamento. Ele não vai ser autuado, a área pode ser embargada, enfim. O que caracteriza o desmatamento como ilegal ou como legal? Não, ele tem que ter uma licença. Dependendo da área onde está ocorrendo o desmatamento, por exemplo, se é numa área de assentamento, então o INCRA que é responsável por fazer essa fiscalização. Se é numa unidade de conservação, é o IBAMA, o ICMBio, enfim. Então, vai diferenciar, vai depender muito do local onde está ocorrendo o desmatamento. Depende da licença, também depende da quantidade de... Sim, da área que está sendo desmatada, por exemplo. Um assentado, a área geralmente é pequena, é para a subsistência mesmo da família que está sendo assentada. Como seriam as multas ou as punições para quem realiza essa prática de forma ilegal? Bom, primeiramente seriam as multas, só que as multas, a gente tem observado também que não têm sido muito efetivas. Aproximadamente de 1 a 3% somente das multas que são aplicadas são realmente pagas. Então, isso é uma punição que não está sendo muito efetiva. Outro tipo de punição seria o embargo. Então, a pessoa não teria direito a nenhum recurso do governo para financiamento, enfim. Para financiar a atividade econômica que estaria ocorrendo nessa propriedade. Agora, Antônio, com relação ao mesmo período do ano passado, esse desmatamento cresceu. A tendência é que nos próximos meses ele continue. Existe essa possibilidade de crescimento ainda maior para os próximos meses, para os próximos anos, com relação a essa prática? É, falando dos próximos meses, a tendência, sim, é que aumente por conta do que foi mencionado no começo da nossa conversa. Que a incidência de chuvas na região vai diminuir. Então, vai ter uma incidência maior de alertas de desmatamento na região. Isso a gente está analisando o histórico. Agora o governo vai ter que responder, porque foi um número muito elevado de desmatamento. Se não tivesse a resposta de quem está gerindo o território, fazendo a gestão, provavelmente esse desmatamento tende a aumentar nos próximos meses, sim. Existe algum tipo de política que o próprio Amazon promova para chamar essa atenção? Não, o Amazon é responsável por gerar esse dado e ele provoca esse debate, de entender qual é a dinâmica do desmatamento que está provocando esse aumento ou a redução. No caso, a gente está em uma tendência de aumento. Então, o Amazon é responsável por promover esse debate, né? Porque quando ele gera o dado, chama a sociedade para discutir com o governo. Ok. Obrigada, Antônio, por suas informações. Lembrando que se você aí de casa quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, pode ligar para o 4006-9211. Marcos. Obrigado, Caroline. Obrigado, Antônio Fonseca. E agora vamos falar de música. Hoje haverá concerto da Orquestra Jovem Vale Música, sob a regência do maestro Miguel Campos Neto. O projeto Sons da Amazônia é uma iniciativa pela Lei de Incentivo à Cultura. A programação é gratuita e será realizada às 6h30 da tarde na Fundação Amazônica de Música, na Sala Augusto Meira Filho, em Belém. A orquestra tem quatro anos de fundação e é composta por 67 jovens da Rede Pública de Ensino da Grande Belém. Em breves, no Pará, o tempo será nublado com sol e possibilidade de chuva em áreas isoladas. A temperatura mínima será 25 graus e a máxima 35. Em São Caetano de Odivelas, também no Pará, o tempo será com nuvens e chuvoso. A temperatura mínima será de 21 e a máxima de 29 graus. No Rio Branco, capital do Acre, o tempo será de muitas nuvens com possibilidade de chuva. A temperatura mínima é de 25 e a máxima de 36 graus. Música Os coretos dispostos nas praças de Belém são uma característica marcante da capital paraense. Este patrimônio faz parte da história da cidade e se mantém vivo ao longo dos anos. Conheça nesta reportagem a história dos coretos e sua importância no contexto urbanístico da capital paraense. Música Eles estão presentes nas praças de Belém. Feitos em ferro, os coretos mantêm viva a memória de uma cidade que experimentou as riquezas advindas da borracha. As praças até o início do século XX, fim do século XIX, começo do XX, elas eram apenas grandes áreas abertas, mas não tinham equipamento que nós conhecemos como o que define uma praça. Bancos, coretos, áreas de vegetação, árvores maiores e arbustos, nada disso existia. Isso começa a existir na transição dos dois séculos. E isso está relacionado especificamente nesta região à riqueza relacionada com a borracha. Então, unem-se as duas coisas. Há uma intenção de se inserir no modelo europeu de praças, que já existia na Europa, principalmente em Paris, e isso é permitido pela riqueza que a borracha traz e que faz com que venham essas coisas da Europa. Em 1994, os coretos de Belém passaram por uma restauração. Antes desse momento, eles estavam pintados em preto, mas cartões postais antigos da cidade mostram que eles não tinham essa cor quando foram implantados. Se sabe que eles não eram escuros no início, esses aqui de Belém, embora antes dos anos 90 eles tivessem pintados de preto, grafite, grafite dourado, nessa linha de cores escuras. Mas eles foram originalmente em cores mais claras, se tem alguns indícios disso. Pelos estudiosos foram feitas essas avaliações e houve um projeto nos anos 90, 94, 95, que fez toda uma proposta de revisão das cores que então eram usadas. E essas cores é que estão nos coretos, mais ou menos fiéis ao projeto que foi feito nos anos 90 atualmente. Os coretos serviam de espaço para a burguesia. Ao longo do tempo, foram assumindo outras funções, um espaço de convivência, de apresentar-se ao outro. Eles têm uma função específica, uma função prática, digamos. Eles abrigam os espetáculos, que são os espetáculos notadamente de bandas. E as pessoas então vão para a praça, serem vistas, se mostrarem à sociedade, e elas vão assistir a esses espetáculos de bandas que são frequentes nas ocasiões festivas, nos fins de semana, em diversas ocasiões. Um espaço que enfrentou o tempo e resistiu, mantendo vivas grandes memórias, mas que necessita de atenção e cuidado. Eles ficaram 100 anos praticamente sem manutenção e se mantiveram com pouquíssimas perdas. E depois de 94, eles também têm tido pintura. Não me parece que tenham tido um trabalho mais aprofundado de recuperação. Então, ajudem os coretos a se manter, porque eles por si próprios fazem um esforço enorme e se mantêm ao máximo. Aí basta o poder público dar uma pequena ajuda. E estas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!